Olá, eu sou o Stilpen, o apresentador que também é uma celebridade. Olá, vocês de casa. Olá, plateia vigorosa. Está começando agora o programa Quadro a Quadro. E hoje nós vamos receber um convidado que acaba de sair do forno. Caramba, como é quente esse seu convidado, seu Stilpe? É até que é bonitinho. E tem um cheiro gostosinho também. Magalhães, não vai comer o convidado, hein? Tchau, amiguinho. A gente se vê no final da entrevista. E aí eu trago um queijinho de quaio pra nós. Com vocês, a fatia de pão de forma. Sua vida foi muito dura até chegar ao sucesso. Ah, sabe, seu Stilpen, eu sofri muito e comecei como trigo. Aí fui moído, dilacerado, amassado, esquentado e ensacado até chegar aqui. É, a animação fez de você uma fatia de sucesso. É verdade que você tem milhões de seguidores no Twitter? São milhões me seguindo, sabe? Daria pra fazer até uma broa de milho. Confesse, você está realmente namorando a funkeira Tati Chapa Quente? Sim, a gente está fazendo o maior misto quente. Bom, eu realmente desejo sucesso na sua carreira, hein, pão de forma. Ah, eu vou precisar muito, sabe, seu Stilpen? Porque atrás de mim tem um monte no pacote. Foi muito bom. Ei, o que é isso, Magalhães? Desculpa, seu Stilpen, é que eu sou do fã-crube dele aqui. Tchau, hein? Adoro esse menino. É difícil ser gostoso, não é, seu Stilpen? Bom, o programa Quadro a Quadro fica por aqui. A gente agora vai ver o grande filme que o Fatia de Pão de Forma fez. E vamos parar para um lanchinho, não é, Fatia? Eu tenho uma amiga pipoca que adora ver filme. Chico, com essa alegria contagiante, já vi que desistiu do emprego na arqueria. Acertou no alvo. Por que não me avisou que era o dia das flechas flamejantes? Isso deve ser ainda mais legal do que o dia da flecha envenenada. Para você é fácil falar. No fim do expediente, não consegue tomar um copo d'água sem esguichar água por toda a cozinha. Para falar nisso, você não devia estar lavando o carro. Por que eu faria isso? Porque é o seu trabalho. Ah, é, tem razão. É que eu fiquei tão entretido com esse álbum de figurinhas que eu achei. Ei, isso aí é o meu livro de formatura do colégio. Devolve. Credo, eu jurava que era um álbum de um desenho animado e esquisito. Uau, olha só isso. Que gata altamente calórica. Espera um pouco. Esse aqui não é a Josie? Sim, ela era da minha classe. Sai pra lá, Cascudo! Tinha que ser o Cascudo do Osmar. Vocês conhecem esse cara? Josie, hello! Ele estuda na nossa classe. E? Ai, distraí. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!